Qual é o arrombado? Mano, eu tava vendo umas lives aleatórias na internet essa semana Naquele site que vocês já estão ligados, eu não posso falar por aqui Vendo uns lolzinhos relaxadão, as gameplays Quando eu me deparei com um desgraçado lá, que eu não lembro quem foi agora Se colocando como um personagem jogável no League of Legends O maluco falou de skill, passiva, role, útil, cacete a 4 Montou realmente um boneco que representaria ele no joguinho E eu achei aquele bagulho muito foda, velho Você criar umas skills baseadas nas paradas que você faz na internet Mano, muito da hora E já que foi da hora, eu tô roubando a ideia como se fosse minha É isso aí, fé pra quem foi, aí eu não lembro, espero que você não me processe Enfim, peguei a ideia e trouxe pra uma comunidade no meu canal Puxei o meu chicote, dei logo duas no lombo de vocês E pedi pra trabalhar de graça pra mim de novo Montando um monte de forma diferente de skill e ult de streamer Pra eu fazer os melhores kits possíveis de cada criador de conteúdo que aparecesse E foi exatamente isso que o retardado na frente de vocês fez Passeado umas bolsas que vocês soltaram por lá Eu tô agora criando personagens baseados nos streamers de League of Legends Só vale lembrar que é meme, tá? É meme, não seja bobo Nada que eu falar aqui é paufino de alguém É meme Enfim Primeiro, Smurf do Mooka O rei dos esquisitos Passiva Web Amor Quando o Mookão está com 10% de vida Ele automaticamente invoca uma Japinha É, Japinha do Japão mesmo Que com o poder do Web Amor consegue um heal de 20% da vida perdida Então toda vez que o nosso querido Mookinha estiver mal Com HP baixo e etc Ele chama a sua queridíssima Web Namorada Pra conseguir salvá-lo das frias que ele encontrar Q Gás de primata Mooka joga um botijão de gás Que ao acertar qualquer inimigo Tropa ou monstro Explodiria Causando dano mágico W Cria de Bangu Ganha um surto de ataque speed por 5 segundos E consegue pular paredes E qualquer objeto do mapa E Rei dos caules Mooka lança uma grande rajada de caules sem fim E o inimigo que for alvejado toma stun de pirocada E 45 de dano mágico por segundo Ultimate Chuva de insultos Mookinha Ativa o seu vocabulário de palavras para subjulgar os adversários Causando silence e danos nos inimigos Ficando tristes e sem poder responder absolutamente nada Esse seria o kit do Mookinha Baseado nesse kit eu acho que o Mookinha seria um maguinho da jungle Tipo o bus boneco que ele usa mesmo Melhor que isso Coloquem aí nos comentários quais lanes vocês acham que cada streamer vai ficar Eu acho que esse maluco seria a jungle Enfim, próximo Kale O sorriso malicioso Passiva Mente de um psicopata Kale Quando chega no seu nível 6 Desenvolve a capacidade de se esgueirar por qualquer canto Em Summoner's Rift sem ser visto E tem acesso a posições só dele no League of Legends Como esse arbusto aqui Não vê? Você pode não estar vendo ele Mas ele? Ah, ele está vendo você Q Análise Como grande mente do crime Kale tem a capacidade de analisar o pathing do oponente E calcular o seu farm Tendo informações extremamente precisas De quando o jungle vai passar pelos próprios campos com o maior exatidão possível W Ah, aquele sorriso Com seu belo sorriso consegue atordoar qualquer inimigo à sua frente Com o grande brilho dos seus dentes impecáveis Deixando qualquer pessoa à sua frente Extremamente confusa e deslumbrada E Tá tiltado? Kale consegue entrar no psicológico dos seus inimigos Principalmente de outros campeões streamers Fazendo eles chutarem completamente e perderem o controle Esse CC tem o dobro de efetividade se a live deles estiver aberta R Loop Imortal Kale te deixa preso à sua base Em um loop mortal Se você der dois passos pra fora Ele aparece te dando muito dano do nada E te forçando a voltar à base Normalmente direcionado a ADCs Por ser um grande psicopata Kale provavelmente vai ser um jogador assassino jungle É o local em que ele mais se adequaria com esse tipo de kit Woods O errante do prata Passiva X1 Woods é um homem justo E por isso Só é possível ter algum tipo de contato com ele em lanes 1x1 Ele com sua espada de madeira cortando vento É capaz de resumir outros campeões em 1 minuto E dar dano adicional A cada paulada de madeira que ele vai dar Na cabeça dos malucos na lane Que Reforço Woods consegue invocar diretamente das forças armadas brasileiras O Rei Cebola Com a sua incrível parafal Ele pode colocar apenas um Rei Cebola Por vez E ele atua como uma sentinela W Obrigado amigo Você é um amigo Woods avança em direção a aliados que escorregaram o Prime Lhes concedendo armadura e retirando ad durante um mês E Porteiro do prata Woods consegue invocar 2 jogadores prata 4 0 PDL para dar apoio moral durante os x1 de Azo no mid A cada up de habilidade o MMR desse reforço aumenta R Vídeo novo Woods consegue diminuir a sanidade de seus inimigos Causando dano passivo a cada vídeo assistido Toda vez que essa ult é reutilizada a cada vídeo novo na internet Esse poder aumenta fazendo Woods destacar a ultimate sem limitações Super Xandão O último herói da terra Passiva Sente a energia Super Xandão Por ser o maior e mais antigo herói da humanidade Tem uma aura de fortalecimento para aliados próximos Entregando armadura e resistência mágica adicional Que Sem pressão Super Xandão consegue acumular socos enquanto dá ataques básicos A cada 5 acúmulos Super Xandão consegue ativar o seu Q Dando 5 socos em 1 segundo W Aqui é Xandão Super Xandão desfere um grande grito no ouvido do seu inimigo mais próximo Causando fear instantâneo e dando slow E Valor da amizade Super Xandão invoca seu grande amigo Pitbull Lava Jato E ele, por sua vez, desfere uma grande onda de água de Lava Jato Água de reutilização de carro contra seus inimigos Causando dano a cada segundo R Pega esse Double Biceps aqui Xandão reúne o máximo de energia que consegue E explode com um grande Double Biceps Causando com isso uma onda de energia incrível e pulsante Em volta dele Durante 5 segundos Causando dano aos seus inimigos Que estiverem ao seu redor Xandão é lutador do top, meu querido Isso é build de lutador do top Build não, isso é kit de lutador do top É tipo um set só que muito mais foda Porque o set não tem nenhum amigo E o Xandão tem o Pitbull Lava Jato Oroxinho, o refutador Passiva Anti-cancelamento Oroxinho tem uma grande casca contra cancelamento Isso o deu a habilidade de criar uma barreira contra controle de grupo E skills de inimigos Essa barreira só funciona enquanto o Twitter dele estiver ativo Que? Beije o peixe Oroxinho pode beijar o seu grande peixe A cada beijo Oroxinho consegue se curar Baseado em vida perdida Ou então Ele pode forçar o inimigo a beijá-los Causando dano E deixando os inimigos envenenados Oroxinho consegue se auto-banir De soma no Drift por alguns segundos Isso torna ele imune a qualquer tipo de dano Como uma poça do Vladimir E Usar ironia Oroxinho desfere uma rajada de falas irônicas e provocativas contra seus inimigos Dando status de provocar e diminuindo a armadura R Clube do véio do Havan Oroxinho consegue sumonar o véio da Havan Que com seu takap da estátua da liberdade Consegue jogar eletrodomésticos na direção dos seus inimigos Ai, eu sou imbecil, mano Eu esqueci de fazer a finalização da porra desse vídeo, mano São 5 horas da manhã, eu tô terminando ele Agora eu quero que ele saia hoje Então eu não vou esperar pra dar um grito no seu ouvido Então um big beijo Espero que você fique bem Uma grande mamada no seu cacete Com tudo o respeito, obviamente, não vai ser feito por mim Eu estou desejando essa satisfação pra você Um beijo na sua bunda Uma paz na sua alma E tchau Tchau